O famoso em destaque desta semana, quem está na boca do povo, é a atriz Suzy Rego, né? Que depois de longa ausência, voltou ao horário nobre da Globo. A Suzy é do Signo de Peixes, Pernambucana de Recife, é... Nasceu no dia 11 de março de 1967. Tempos atrás, coisa de quase 20 anos, ela me pediu e eu fiz o seu mapa astral. Naquela oportunidade, ela foi capa da nossa revista Guiastral. E a questão de dois anos, né? Eu a reencontrei e ela continua, aquela pessoa simples, gentil, alto astral de sempre. Sobre a sua personagem na novela Império, a Beatriz, a Suzy diz que na vida real teria muita dificuldade em ser casada com um bissexual. E o astral da Suzy, como anda? Bem, Saturno em Escorpião garante sucesso em lugar distante e com pessoas de longe. Tudo a ver, né? Porque ela mora em São Paulo e grava a novela no Rio de Janeiro. E Júpiter, na sua sexta casa astral, promete brilho para o trabalho. Mas a Suzy precisa ter cuidado com a balança, porque Júpiter pode estimular até exageradamente o apetite. E ela já viu esse filme, né? Era magra, passou para o manequim 50, agora voltou para o 44, mas a sua meta, segundo ela, é chegar ao 42. Um beijo e alto astral pra você, viu, Suzy?